As novinha perde a linha e no baile o coro come Concorrência se aba, quando escuta esses nomes Isso é fato e esses caras são relíquias Lembra bem apelido porque o hobby é mídia Lembra bem apelido que o mais comunismo é mídia É o baile do BA, por favor tu não se rir A tropa tá muito pique, tá atacando na chuchu Estrália tão famosa, levando a checa, louco Estrália tão famosa, levando a checa, louco O DJ Rob tá famoso na boca da chuchu Pai comunista, pai comun, pai comunista Na boca da chuchu Trapa consumi, válor prod provided Aallowó para estas이에 A menada o filho, a gil pomelo a me colMK A menada o filho, a gil pomelo a me coluca esse A menada do filho, a gil tamo a me colやって A menada do filho, a gil tamo 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 Quando eu faço na rua As novinhas perdem a linha e no bairro de Oropu Concorrentes que abam, pode escutar esses nomes Isso é fato e resiste, cara se relique Abra bem apelido, porque o rock é mídia Abra bem apelido, que o mais comunismo é mídia É o bairro de BA, por favor tu não se rira A tropa tá muito big, tá atacando, tá chuchu Estrada, por favor, vou levando a chifra louco Estrada, por favor, vou levando a chifra louco O DJ Rob tá famoso na boca da chuchu Pai comunista, pai comun, pai comunista Vou na boca da chuchu Tropa do, tropa do BA, tá famosa Tchau, 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 t Pra mim você é o mais pica danado